E esse palhacinho aqui? É um presente. Mas o que vai virar? Vai virar doce, eu acho. Doce? De comer? Eu acho que vai virar um pato. Um pato, vamos ver. Ou uma sereia. Uma cavagem! Carreiro! E esse aqui é o último, hein gente? Vamos caprichar, é uma flor. Uma flor. O que vai virar essa flor? Um pavão? É um pavão. Vamos ver. Jacaré! Jacaré morreu! Aí quando acaba a gente fala o que? Aaaaaah! O espaço está aberto para quem quiser se apresentar. Tem alguma criança que quer mostrar a sua arte? Porque tem um tal de Juan. Quem que é Juan? Você que é Juan? Então me disseram que o Juan faz uns desenhos. E esses desenhos viraram camiseta. Vem aqui Juan, me explica essa história direitinho. Vem aqui. Tá com vergonha? Vem aqui. Me explica uma coisa. Como é que é assim? Qual é a sua inspiração para desenhar? É que eu pego na caneta e aí eu começo a desenhar. E é difícil? Muito fácil. Muito fácil? É o seguinte, eu vou dar 5 minutos, 5 minutos para vocês fazerem um desenho mais bonito da vida de vocês. Só 5 minutos. No já! É um, é dois, é três e já! Vamos lá? Vamos ver o desenho de todos. Muito bonito. Mostra para todo mundo. Olha gente, uma salva de palmas para o desenho do Arthur. Muito obrigada Arthur. Muito bom. Você como que você chama? Bianca. Fala aqui ó, vem aqui no microfone. Bianca. Bianca. Agora vamos ver o desenho da Bianca gente. Mostra aqui Bianca. Muito lindo. Vem aqui você o próximo. Como que você chama? Giovanni. Giovanni. Mostra o seu desenho, Giovanni. Para eles ó. Giovanni, o que que é esse desenho? É casa. É uma casa gente. Vem aqui. Quem que desenhou esse aqui? Ele. Você? É. Mostra para todo mundo. Olha gente. Aplausos. E você fez o que? Ajudei a pintar. Ele ajudou a pintar. Vem aqui. Vinicius. Vinicius. O Vinicius ajudou a pintar o desenho. Agora é ele. Vem aqui você. Você, como você chama? Guilherme. Guilherme. Manda o seu desenho para todo mundo. Aplausos. É para mim? Obrigado, Guilherme. Obrigado. Oi pai. Disse o Bernardo. Agora não Bernardo. Disse o pai. Oi mãe. Disse o Bernardo. Agora não Bernardo. Disse o pai. Disse a mãe. Boa. Senta. Tem um monstro no jardim. Ele vai me devorar. Disse o Bernardo. Agora não Bernardo. Disse a mãe. Bernardo foi para o jardim. Oi monstro. Ele disse para o monstro. O monstro devorou o Bernardo inteirinho. Pedacinho por pedacinho. Então o monstro entrou na casa. Boa. Fez o monstro por trás da mãe do Bernardo. Agora não Bernardo. Disse a mãe do Bernardo. O monstro mordeu o pai do Bernardo. Agora não Bernardo. Disse o pai do Bernardo. Seu jantar está pronto. Disse a mãe do Bernardo. E ela pôs o jantar na frente da televisão. O monstro jantou. Depois ele viu televisão. Leu uma revistinha do Bernardo. E quebrou um brinquedo dele. Vá para a cama. Já deixei seu leite no quarto. Gritou a mãe do Bernardo. O monstro subiu para o quarto. Mas eu sou um monstro. Disse o monstro. Agora não Bernardo. Disse a mãe do Bernardo. Esse livro aqui chama Agora não Bernardo. Tá bom? Tá bom? Obrigada. Eu trouxe essa camiseta aqui. Essa camiseta aqui. Que é da Grife Menino Amigo. E aí eu gostaria de te chamar. Você Moisés. Para explicar um pouquinho melhor para a gente. Esse projeto. O que que é. Eu queria chamar o Juan também. O Juan está por aí? O Juan para ele explicar para a gente esse desenho. O que esse desenho significa na vida dele. Nesses longos anos de vida que ele tem. Explica um pouquinho para a gente Moisés. Bom. A ideia dessa Grife Menino Amigo. É aproximar a família do talento infantil. Muito talento é adormecido ou sufocado. Porque a família não dá muita atenção. Para o talento infantil. E essa Grife é para despertar isso na família. Principalmente porque a gente acredita que nós. Humanos todos. Somos o que somos. Porque entendemos o significado das coisas. A linguagem. E a linguagem dos sentidos. Nós temos o primeiro momento da infância. Que a gente começa aprendendo as coisas. E aí que a gente se informa. Um bom ou um mau sujeito. E aí o Juan. Desde pequenininho. Ele assiste cinema. E aí ele pega e vai desenhando aquilo que ele entendeu dos filmes. Alex. Aí eu queria chamar ele aqui. Vem cá. Explica um pouco o que é esse desenho aqui. É um leão. Como é o nome desse leão? Alex. Alex. Quantos desenhos você já fez? Sete. Sete. Então. Então na verdade é isso. A gente lançou as camisetas que estão ali fora para serem vendidas. Tchau. Tchau.